Música Bem vindos ao Mágico do Pré-Especial No programa de hoje eu trouxe uma revista que, tá certo, estava criando uma expectativa Mas eu me surpreendi para muito bem e talvez isso seja o eu noventista falando Eu estou falando do universo DC, gerações Essa revista que foi uma, não sei se foi uma minissérie, na verdade são duas histórias só Um prólogo que é Detective Comics 1027, foi lançado lá E depois as histórias Generation Shattered e Generation Forged Juntas elas formam, nessas três formam uma história que foi roteirizada pelo Dan Jurgens, Andy Smith e o Robert Venditti E que, putz, a gente vem... eu fiz vários vídeos falando lá da saga metal, death metal do Scott Snyder E que a história do Scott Snyder ao longo de sete revistas de 120 páginas, mais ou menos, um pouco mais, enfim Ele tinha uma pretensão de amarrar a história total do universo DC Amarrando crises, criando crises das crises, o multiverso, o omniverso, o panaverso de toda a cronologia da DC E era uma pretensão enorme e que, bem, grandes histórias, grandes épicos são feitos a partir de grandes pretensões também Mas o Scott Snyder não é um bom roteirista Eu sei que várias pessoas vão xingar o Scott Snyder O Rafael, ele vai falar que perseguição Mas o Scott Snyder, ele tem ideias bem rasas Que, talvez, para um argumentista, funcionem se ele entregasse para um roteirista de verdade E o Dan Jurgens é um roteirista de verdade Esse universo DC Gerações, ele vai fazer uma coisa parecida Ele vai amarrar vários tempos do universo DC Numa história coesa a partir do Kamandji Bem, deixa eu contar um pouco, mostrar um pouco da arte São vários artistas convidados Então, a gente tem uma multiplicidade enorme Para demonstrar um pouco da multiplicidade que são esses 80 anos do universo DC A gente começa numa história do Detective Comics 1027 Que eu já comentei sobre ela no canal Que é uma comemoração aos mil números do Batman Do lançamento do Batman na própria Detective Comics 1027, lá em 1939 Então, um desses vários enxertos é essa história que vai dar início à saga O universo DC Gerações E a gente vai acompanhar o Batman Cansado de combater vários e vários vilões Até que ele encontra o Homem Calendário É uma série de assaltos e de vilanias que ele está combatendo Todo dia tem Dia 10 tem 10 vilões Dia 11 tem 11 vilões E aí já está no dia 31 Ele enfrentou 30 vilões e estava faltando o último Que é justamente o Homem Calendário Mas tudo isso em 5 páginas só para dar a introdução do que vai ser essa história De repente, quando ele encontra o Homem Calendário Que também faz uma própria metáfora sobre o tempo Ele vai enfrentar o vilão E no que ele enfrenta o vilão O tempo se quebra E a gente é levado até 1939 Com o Batman Bem, essa imagem Ela representa tudo O Batman de 1939 Numa continuidade parecida Ele também está no museu Parece que ele também estava enfrentando vários vilões E aqui é como se o tempo se quebrasse totalmente E eis que chega Um garoto cabeludo Só de bermuda E um braço mecânico amarelo Falando Batman, venha comigo Que você é a chave para salvar o universo E é um Batman completamente alheio a qualquer coisa cósmica Que nem existia na época Um Batman que tinha acabado de se transformar No Batman Ainda simplesmente caçava bandidos pela noite Ele tem que entrar nessa aventura bizarra Ele é convidado a entrar nessa aventura bizarra Aí nessa primeira etapa de história A gente vai ver o que aconteceu Como que o Camandhi foi contatado Na verdade por um gladiador dourado do futuro Um gladiador dourado bastante pós-apocalíptico Onde o seu Skitz Aquele robozinho que está sempre junto com ele Se transformou nesse braço mecânico E o Camandhi é o cara que vai Reunir tudo contra a onda de aniquilação Não a onda de aniquilação da Marvel Mas uma onda de destruição do tempo Muito parecida E aqui provavelmente é uma releitura Da saga Zero Hora Que o próprio Dan Juergens fez em 94 E chegou aqui no Brasil em 96 Desse tempo fragmentado Que está destruindo as múltiplas realidades Enfim A partir desse primeiro encontro A gente vai ver outros viajantes no tempo Sofrendo e percebendo que o tempo está sendo destruído Os tempos Os diferentes tempos Porque se a gente tem um Batman de 39 A gente tem um Batman de 60 Um Batman de 80 Um Batman de 90 2000 E um Batman de 2050 Superman, Mulher Maravilha, Novos Titãs Todos eles coexistem nas suas próprias realidades Que não são realidades do multiverso Mas são realidades coesas e convergentes No que a gente pode chamar talvez de metaverso A ideia do sempre presente que existe nos quadrinhos Onde os heróis são sempre reinterpretados Reimaginados e reinseridos Numa mesma continuidade O universo do DC Ele consegue fazer isso através das crises Crises nas infinitas terras O Flashpoint Agora mesmo O Death Metal Já tinha esquecido até o nome Mas Zero Hora e outras sagas Que fazem essas releituras Esses reinícios O universo Marvel tem uma coisa mais de continuidade Mas ela sempre tem que remeter ao passado Como passou-se a 10 anos 10 anos Homem de ferro criando a armadura Quando estava no meio da guerra do Vietnã 10 anos atrás Quando estava na guerra do Iraque E o 10 anos atrás Que guerra que vai ser? Então Marvel tem um eterno presente DC trabalha com um tempo mais flexível Mais dinâmico Porém Quando a gente chega No universo DC de gerações Ele vai trabalhar Don Jürgens Vai apresentar Essa ideia Que os tempos Eles ocorrem Existem várias cronologias Ocorrendo ao mesmo momento E não que sejam realidades paralelas Mas quando o tempo Toda a entidade Tempo Toda a realidade Tempo está sendo destruída Heróis precisam ser reunidos E aí Don Jürgens Ele vai fazer uma homenagem Aos 80 anos Do universo DC A gente vai ter Um grupo sendo reunido Desde o Batman de 39 Até o Superboy Da legião dos super-heróis Da década de 70 O Aço Dos anos 90 Logo depois da morte Do Superman E outros vários personagens De vários momentos Históricos Da DC São reunidos Existe toda uma comédia Porque o Camandi Ele está com a ajuda do Skitz Tentando salvar Essas pessoas específicas Para compor O super-grupo Que vai enfrentar Um grande vilão Mas no fim Ele sempre pega A pessoa errada Por exemplo Não era para ser o Superboy Para ter sido resgatado Mas o Brainiac Daquela época Que poderia ter uma ajuda Muito melhor Do que o próprio Superboy Mas através Desses Heróis errados Ou dessas falhas Que vão ocorrendo Pelo caminho Um novo grupo Se forma De maneira Bem bizarra E interessante Eles criam Uma coesão E uma Certa Existe uma empatia Com o leitor É muito interessante Quando o roteirista Sabe mexer nos personagens Sabe mexer Com a cronologia Ele consegue Pinsar personagens Em momentos Completamente aleatórios Na grande história De uma editora E tornar eles reais Mais realistas Mais acreditáveis Existem os vilões Também Que são inseridos Vilões Que são esses Chamados de homens lineares Mas alguns são Outros não São simplesmente Antagonistas Dos heróis Que com o tempo Essas coisas Essas relações Vão se modificando No fim Essa história Vai trazer um vilão O Dominos E esses Tanto os vilões Quanto os heróis Quanto a própria história Ela nada mais é Que uma metalinguagem Do próprio Universo DC O que representa O Universo DC Muito mais Do que as próprias crises Mas os Encontros de gerações E as gerações Que vão Modificando o tempo A tentativa inclusive Do Dominos É de criar Um momento presente Ideal Que ele possa viver Com uma família Que ele possa Que ele Criou E que Bem Nada de mal Vai acontecer Mas para que nada de mal Aconteça O Universo tem que permanecer Sempre o mesmo O que é esse Universo Sempre o mesmo Se não Os editores Obrigando Que os seus roteiristas Não Modifiquem demais O mundo Porque os leitores Não vão agradar Será que os leitores Não vão gostar Dessas mudanças? O medo da mudança É o que motiva o Dominos E a esperança Pela multiplicidade Pela possibilidade Do desconhecido É o que vai Motivar Os heróis A lutarem Pela sua liberdade Pelas suas Realidades Eu gostei bastante Eu acho que o Dan Jurgens É um ótimo Roteirista Ele consegue Pegar essa essência Do Universo DC E dos próprios Quadrinhos de super-heróis Mas ao mesmo tempo Ele traz Toda essa Essa dinâmica Do massa velho Que a gente chama Que são as batalhas As brigas As disputas As frases de efeito E tudo isso De uma forma tão orgânica E tão funcional Isso aqui está de 10 a 0 Na história do Scott Snyder Eu até queria que tivesse mais páginas Eu queria ver mais desses heróis Enfrentando problemas secundários Talvez Foram 180 páginas Poderia ter 250 300 Talvez Que Traria uma história Muito mais coesa Do que as quase mil páginas Que o Scott Snyder trouxe E se for contar tudo o que ele fez São Bem mais de mil páginas Enfim O Universo DC gerações É um atestado da paixão Desse roteirista Pelo universo Que ele trabalha Que ele modifica E que ele Vive Nesses últimos anos E para qualquer Acho que Leitor E que Fã De quadrinhos Principalmente do Universo DC Vai gostar bastante Dessa revista Eu comprei Nessas promoções Que saíram agora No final do ano Dei muita sorte De encontrar Em promoção Acho que estava 20% De desconto No site da Panini Ou foi pela Pela própria Amazon Não sei Um desses E que eu ia deixar Passar o tempo Para tentar pegar Em preço Promocional Enfim Gostei bastante Do Universo DC gerações Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comentem Vocês leram ou não leram? Gostam dessa ideia? Não gostam? E qual que é o seu embate Com o Scott Snyder? Ou não? A gente se vê no próximo episódio Me siga nas redes sociais Me siga nas redes sociais No arroba o Persogalde Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias com resenhas novas Fortaleza a Quântica Que é um podcast onde eu e amigos A gente conversa sobre filmes e séries Quadrinhos Faz entrevistas E tem episódios atemporais Que podem ser escutados a qualquer momento Tem o link da Amazon Que ajuda muito o canal A sempre trazer coisas novas E é isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E a gente se vê no próximo episódio Compartilhe Gerações Universo DC Para que mais pessoas falem sobre essa revista A gente se vê no próximo episódio Já falei isso Até mais E bons quadrinhos